O estado da Paraíba, como você já sabe, começou a vacinação para a Covid-19. Menos de 12 horas depois da chegada do avião com as vacinas para as paraibanas e paraibanos, elas já estavam perto da sua casa. Municípios agora já estão vacinando, especialmente profissionais de saúde, aqueles que estão mais expostos. As equipes de saúde também estão indo na direção de abrigos, albergues, casas de repouso, buscando idosos, portadores de necessidades especiais, para que essa população seja protegida também. Os territórios indígenas na Paraíba também já estão sendo alcançados para a vacinação. Isso significa que o plano de vacinação da Paraíba está indo de vento em popa. Estamos indo bem. Sobre futuro, muito em breve, estamos aguardando o registro emergencial de um novo lote de vacinas do Instituto Butantan e também a chegada de vacinas da Universidade de Oxford, muito em breve, em solo brasileiro. Isso significa que nós teremos, possivelmente, nos próximos dias, mais vacinas para continuar estando perto de você, vacinando. O recado agora é para todos nós. Vacina protege. Vacina salva vidas. Por isso, esteja pronto. Mas não se esqueça, é fundamental que sigamos utilizando máscaras. Vacina não permite que nós abandonemos esse gesto de amor e proteção que é usar máscaras. Não se aglomere. Agora é hora de estar com o seu núcleo familiar básico, com as pessoas que moram com você na mesma casa. Siga lavando as mãos. E eu tenho certeza que tudo vai ficar bem. Vamos juntos. Cuide-se. Vacinação na Paraíba. Já começou.